Música Vamos lá fazer o nosso agora premiado rapidamente Eita, desculpa, Carlinhos, desculpa Vamos lá fazer o agora premiado com a Ed Manda um beijo rapidinho quando a gente pede a ligação Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Então, quero mandar um beijo pra Daniele que tá nos assistindo Lá em Nova Olinda, pelo Facebook Pra Juliane, pra todo mundo que está lá no restaurante Agora, lá na filial Da Ed Sabor Natural em Nova Olinda Isso mesmo, um grande beijo pra vocês Forçalidade é uma coisa, né? Vamos lá, não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Alô? Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Ganhou! A ligação vem do Cidade de Deus Fala com a nossa produção, obrigada pela participação Eu que agradeço Ninguém comeu a jaca, né Ed? E acabou tudo Acabou, tá só os pratos vazios aqui embaixo, minha gente Obrigada, Ed A Ed tá indo lá pro Ed Sabor Natural Daqui a pouco a gente tá indo também, viu? Doze horas e vinte e cinco minutos Olha, gente Um projeto de lei da Câmara dos Vereadores Foi aprovado e é o parto humanizado Aquele que é de acordo com a vontade da mãe E respeita o bebê Ou seja, foi planejado e fugindo da violência obstétrica Já é preconizado pelo Ministério da Saúde E a gente vai acompanhar agora Foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus Um projeto de lei que permite a parturiente O parto humanizado e o plano individual Nas unidades básicas de saúde e maternidades em Manaus O PL quer garantir que as mulheres tenham a decisão respeitada na hora do parto E o combate à violência obstétrica Jeane, assim que descobriu que estava grávida da pequena Isabelle Ela e o marido planejaram o parto humanizado Tudo bem acompanhado Eu fui atrás de uma equipe de enfermeiras parteiras, enfermeiras obstétricas Para a gente estar fazendo o parto natural humanizado Que eu parto em casa Um parto sem violência obstétrica Que acontece muito nos hospitais nos dias atuais Então foi toda uma preparação durante os nove meses Preparação de não ter pressão alta De não ser diabética E muitas outras coisas Num pré-natal adequado Para que eu pudesse ter o parto natural humanizado Foi bem interessante Foi muito bom Até porque nós, como éramos pais de primeira viagem Nós optamos por esse acompanhamento das parteiras E isso foi muito importante Para deixar a gente mais tranquilo Que a gente tem aquela questão da que é a primeira vez E o acompanhamento que elas fizeram Foi bem importante para a gente Para deixar mais tranquilo E dar confiança tanto para ela Quanto para mim E até mesmo eu passar essa confiança para ela O casal planejou por nove meses o parto humanizado Aquele que é acompanhado por enfermeiros E bem mais específico Só que no fim Não deu certo Tiveram que ir para a maternidade Dará luz à pequena Isabel Não deu certo Porque infelizmente Porque infelizmente as minhas contrações O que estava fazendo não daria muito certo Então a gente optou pela segunda opção Porque tem o plano A Porque tem o plano A e o plano B E no caso o plano B foi ter que ir ao hospital Para fazer aquela indução Para que ela pudesse vir com segurança De acordo com uma pesquisa coordenada pela escola nacional de saúde pública Sérgio Arouca Uma a cada quatro mulheres Sofre de violência obstétrica no Brasil A agressão pode ser física ou verbal Do pré-natal até pós-parto Alguns exemplos são a recusa de atendimento Procedimento desnecessários Exame de toque a todo instante É uma nova forma de readequar A origem do parto natural De tirar aquela medicalização Que nós estávamos acostumados Onde trata a mulher como protagonista daquele momento O parto humanizado é um conjunto de práticas e procedimentos Que buscam readequar o processo de parto Dentro de uma perspectiva menos medicalizada e hospitalar Entendendo tanto a mulher quanto o bebê Tem que ser um momento de sonho E não um momento de sofrimento 12 horas e 29 minutos Vamos rapidamente lá para o nosso portal em tempo Onde tem notícia 24 horas O tempo todo as informações do Estado, do Brasil e do mundo E hoje quem traz para a gente o recadinho é a Gabriela É isso ou é, Vanessa? A Isabela, Belinha Traz para a gente as notícias, Belinha Olá Vamos começar essa quarta-feira falando sobre os impactos De um crime ambiental flagrado pela equipe do Intempo Os órgãos ambientais foram chamados para medir proporções de um derramamento De uma grande quantidade de óleo no Rio Negro Na área do Igarapé do Mauazinho Segundo os fiscais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM Pelo menos 5 quilômetros de rio foram contaminados O órgão já notificou a empresa responsável E ela deve apresentar uma resposta ainda essa semana Mas, por enquanto, a área que era usada para banho e pesca continua interditada E o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Sérgio Etchegoyen Descartou a possibilidade de intervenção federal no Estado de Roraima O ministro também destacou que não vai invadir as competências estaduais de segurança E para quem gosta de plantinhas tem uma notícia muito legal A Prefeitura de Manaus está distribuindo mudas de árvore gratuitamente Quem quiser pegar um pezinho pode escolher entre espécies frutíferas ou ornamentais A doação começou nesta manhã no Campo do Conjunto Ileia Bairro Redenção na Zona Oeste de Manaus Quer saber mais sobre essas e outras matérias? É só entrar no entempo.com.br Ou acessar nossas redes sociais pelo arroba Entempo Oficial Por hoje é só e eu volto com você no estúdio Obrigada Belinha, uma última informação O IPA interditou o posto Chibatão Ele está interditado nesse momento por causa desse derramamento de óleo aí que aconteceu E outras informações você acompanha às 6h20 no nosso Jornal em Tempo Vamos embora terminar o nosso programa da Comunidade de Quarta-feira Amanhã tem mais, um grande beijo pra vocês